Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Esse mês todo nós vimos praticamente toda a história de Aragorn e os links para os vídeos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas hoje, que tal nós darmos uma zapeada pela árvore genealógica dele e vermos que grandes nomes estão nessa linhagem? Música Houve três uniões entre o Zelda e o Zedain. Lúthien e Beren, Idril e Tuor, Arwen e Argorn. Através do último, reunificaram-se ramos dos Meio-elfos. Separados havia muito tempo e sua linhagem foi restaurada. Os filhos de Earendil eram Eurus e Elrond, os Peredil, ou Meio-elfos. Somente neles, a linhagem dos heróicos líderes dos Zedain da Primeira Era foi preservada. Da mesma forma, após a queda de Gil-galad, a linhagem dos Altos Elfos Reis só ficou representada na Terra-média por seus descendentes. Música O vídeo de hoje vai mostrar então que Aragorn vem de uma linhagem privilegiada, pois ele descende de grandes homens e elfos do passado. Mas antes de começar, já tasca aquele like aqui no vídeo para não esquecer depois, pois isso vai ajudar muito o canal a ter mais relevância aqui no YouTube. E quem está chegando agora, já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. E clique também no sininho para ficar sabendo sempre que houver novo vídeo por aqui. Mais uma vez, esse vídeo é dedicado a todos aqueles que já foram mencionados lá no TT número 209, que foi o primeiro vídeo da série sobre o Aragorn. Falando nisso, eu já quero agradecer a ajuda da nossa amiga Lady Big House, a Cris Casagrande, pois ela contribuiu brilhantemente contando a história de Aragorn e Arwen, que foi na quarta-feira passada. Se vocês ainda não viram, não sabem o que estão perdendo. Mas primeiro eu tenho que avisar que é impossível nós vermos toda a linhagem de Aragorn nesse vídeo, pois nós estamos falando aqui de milhares de anos e dezenas ou centenas de gerações. Então nós vamos ver, na verdade, os principais nomes da árvore genealógica. Só para vocês terem uma ideia, o Alexandre Azevedo, que é o nosso querido Xandinho de Eregion, o nosso diretor de arte aqui do canal, fez uma arte com a árvore genealógica de Eldarion, que é o herdeiro de Aragorn, e vejam só como ela ficou. Música Outra coisa que nós vamos adotar como metodologia é que nós vamos começar dos Perethil, ou dos meio-elfos, que é o termo utilizado para os filhos e descendentes de Earendil, sobre os quais nós já falamos lá no TT número 58, por isso não deixem de conferir esse vídeo, que foi do começo aqui do canal. Então, a partir dos meio-elfos, nós vamos subir ou descer na árvore genealógica. Música 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 Sobre as três casas dos Edain, a casa de Beor, a casa de Hador e a casa de Haleth, vocês podem conferir as informações completas lá no TT número 56. Em resumo, esse era o lado paterno humano de Earendil. Música 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 Portanto, Earendil era bisneto de Fingolfin e descendente direto de Finwë, o rei supremo dos Noldor. Música Ewing também pode ser considerada meio-elfa, pois era filha de Dior, também meio-elfo, filho de Beren e Lúthien. E a história do casal mais importante da Primeira Era, vocês conferem lá no Mega TT número 130. Música Sendo neta de Lúthien, isso significa que Ewing era bisneta de Thingolcapa Cinzenta e Melian Amaya, rei e rainha de Doriath. Música Já pelo lado de Beren, Ewing era descendente direta de Beor, o Velho, o Patriarca da Casa de Beor. Música Podemos ver então que só para chegar a Earendil e Ewing, grandes nomes dos Elfos e Homens fizeram parte dessas linhagens. Como já é sabido por todos, Earendil e Ewing eram também meio-elfos, e por isso eles tiveram que escolher a que família queriam pertencer, e eles escolheram ser Elfos. Música A seus filhos Eurus e Elrond também foi dada a oportunidade de escolha. Elrond preferiu ficar entre os Elfos, e Eurus escolheu a família dos Homens. Música Lhes foi concedida a terra da dádiva. A ilha de Númenor, onde seus habitantes seriam os mais nobres, longevos e poderosos dos Homens. Seu primeiro rei foi Eurus, e é dessa linhagem que descende Aragorn. Na época do quarto rei de Númenor, Tar Elendil, e não vamos confundir com o Elendil lá da Última Aliança, da qual nós falamos lá no TT número 107, ele não pôde entregar o Cetro à sua filha Silmarion, pois a lei não permitia. Então o rei criou para o filho de Silmarion o título de Senhor de Andúnien, que passou a ser hereditário, de pai para filho. Como vimos lá no TT número 108, em tempos posteriores os reis de Númenor começaram a se voltar contra os Valar e suas determinações. Mas em Andúnien permaneciam aqueles conhecidos como fiéis, pois eles não se opuseram às antigas tradições e aos comandos dos Valar. Com a destruição da Ilha do Ponente, os fiéis fugiram em barcos liderados por Elendil e alcançaram a Terra-média, fundando lá os reinos de Arnor e Gondor, como nós já vimos lá no TT número 151. Aragorn é descendente desses fiéis. O mais interessante é que Aragorn descende dos dois filhos de Elendil, Isildur e Anárion, embora na história ele seja sempre referido como o herdeiro de Isildur. Isso porque, a partir de Elendil, Aragorn descendia então de Isildur, que era o irmão mais velho de Anárion, e de Isildur os reis de Arnor, reis de Arthedain e, por fim, o último rei, Arvedui. Sobre essa divisão do Reino do Norte em Cardolan, Rudauro e Arthedain, vocês podem saber mais lá no TT que eu acabei de indicar aqui. Pois Arvedui casou com Firiel, filha de Ondorher, o rei de Gondor, e como nós sabemos, os Reis de Gondor são da linhagem de Anárion. Por pouco dessa união não houve a reunificação do Reino do Norte e do Sul, que era a intenção de Arvedui, mas o então regente de Gondor não aceitou a ideia. Com a morte de Arvedui, o Reino do Norte, que já estava fragmentado, se desfez finalmente. Mas a linhagem real permaneceu, pois seu filho Aranarth se tornou o primeiro chefe dos Dúnedain. Os Homens do Oeste tinham se tornado então um povo disperso e nômade. Como já falamos lá no TT número 209, Arathorn II foi o 15º chefe dos Dúnedain, então Aragorn foi o 16º. Podemos verificar então que a partir de todos aqueles grandes nomes élficos e humanos dos dias antigos, que deram origem a Earendil e Ewing, é possível traçar a linhagem de Aragorn. Passando por Eurus, os demais reis de Númenor, os senhores de Andúnie, os reis de Arnor, reis de Arthedain, os chefes dos Dúnedain, até chegar em Aragorn. Como está dito lá na citação que abre esse vídeo, quando Aragorn, que era da casa de Eurus, casa com Arwen, que era da casa de Eurond, as linhagens dos meio-elfos se unem novamente. Aí alguém pode se perguntar, ora, mas será que os filhos de Aragorn e Arwen não seriam então meio-elfos? Como Arwen já tinha feito a sua escolha, e Aragorn, embora tivesse uma fração de sangue élfico, era homem, seus filhos eram humanos. Para saber todos os critérios estabelecidos por Tolkien para se considerar um meio-elfo, veja um vídeo específico que eu já citei aqui. Claro que seria impossível de colocarmos todos os antepassados de Aragorn dentro de um vídeo, até porque se formos analisar, entre Elendil, aquele que fugiu da queda de Númenor, e Aragorn existem cerca de 40 gerações, entre reis de Arnor, reis de Arthedain e chefes dos Dúnedain. Mas isso é bom, pois nós temos então muito conteúdo para vídeos futuros. Como foi falado no TT 213, Aragorn assumiu o comando do Reino Unificado de Arnor e Gondor, pois como foi demonstrado aqui, ele descendia dos dois reinos, e tomou o nome Elessar da Casa Tel Contar. O herdeiro de Elessar era Eldarion, que possuía irmãs que não sabemos o número e nem seus nomes. E sobre o reinado de Eldarion, Tolkien deixou pouca coisa escrita, mas basicamente foi o conto inacabado da Nova Sombra, sobre o qual falamos tudo lá no TT nº 201. Agora tinha faltado falar das características físicas de Aragorn, então vamos ver o que nós temos. Os Númenorianos antes da Queda eram um povo de grande estatura e força, os Reis dos Homens. Seus Homens Maduros tinham comumente sete pés de altura, especialmente nas Casas Reais e Nobres. No Norte, onde Homens de outras variedades eram menos comuns e sua raça permanecia mais pura, essa estatura era mais frequente. Embora tanto em Arnor quanto em Gondor, devido à mistura de raças, os Númenorianos tiveram uma diminuição de altura e longevidade na Terra-média que ficou mais evidente com a passagem da Terceira Era. Aragorn, descendente direto de Elendil e seu filho Isildur, ambos os quais tinham sete pés de altura, devem, no entanto, ter sido um homem bem alto. Provavelmente pelo menos seis pés e seis polegadas, e Boromir, da alta linhagem Númenoriana, não muito mais baixo que isso, digamos, seis pés e quatro polegadas. Portanto, Aragorn tinha seis pés e seis polegadas, o que corresponde a 1,98m de altura. Só para constar, Elendil e Isildur tinham dois metros e treze, e Boromir um metro e noventa e três. Quando aparece no pônei saltitante, passo largo é descrito como tendo cabelos escuros com mechas grisalhas, e num rosto austero e pálido um par de olhos cinzentos e penetrantes. Além disso, no mesmo capítulo é dito que os Guardiões tinham a pele mais escura do que os habitantes de Bri. Na carta que Gandalf deixou aos cuidados de servar do carrapicho para entregar para Frodo, ele diz Você pode encontrar um amigo meu na estrada. Um homem esbelto, moreno, alto, que alguns chamam de passo largo. Mas alguns anos antes, quando ele já era um homem maduro, ele foi arrumado por Galadriel de tal forma que ele ficou semelhante a um senhor élfico. Mas Aragorn crescera, atingindo a plenitude no corpo e na mente, e Galadriel pediu que tirasse suas vestes gastas pela viagem e o vestiu em prata e branco, com um manto de cinza élfico, colocando uma pedra brilhante sobre sua testa. Então sua aparência ficou superior à de qualquer homem, e ele mais parecia um senhor élfico das Ilhas do Oeste. Guardem bem essa descrição. Se Aragorn, bem vestido e enfeitado, poderia passar por um elfo de Valinor, é porque normalmente, no mínimo, ele poderia passar por um elfo da Terra-média. Eu acho razoável que possamos fazer essa afirmação. Inclusive Aragorn não foi o primeiro homem a ser parecido com um elfo. Nesse momento eu posso lembrar aqui de Tuor e Túrin. O ponto que eu quero chegar é que os elfos, via de regra, não possuíam barba. Então Aragorn, para se parecer com um, provavelmente também não tinha barba. Claro que nesse momento aqui de Lorin, alguém poderia dizer, ah não, mas é porque ele fez a barba. Mas primeiro, que isso não está minimamente indicado na citação que foi lida agora. E segundo, que existe uma citação bem emblemática lá em Contos Inacabados sobre os homens que eram descendentes de elfos. Em nota escrita em dezembro de 1972 ou mais tarde, e entre os últimos escritos de meu pai sobre o tema da Terra-média, há um exame do traço élfico entre os homens, com relação ao fato de que é observável por serem imberbes aquele de tal ascendência. Ser imberbe era característica de todos os elfos. Portanto, a nota mencionada por Christopher Tolkien parece ser bem clara. Homens com ascendência élfica são imberbes, ou seja, não têm barba. Além disso, em momento algum parece haver qualquer tipo de menção à barba lá no texto quando se fala de Aragorn. E se alguém encontrar, eu até peço que coloque aqui nos comentários. Na verdade, há várias descrições de Aragorn, Boromir, Faramir, Denethor, os Guardiões de Ithilien, mas em nenhuma delas é mencionado qualquer sinal de barba. Sem falar que o próprio Aragorn, quando está em seus momentos finais, como nós vimos lá no TT sobre o Rei Elessar, se considera o último dos Númenóreanos e o último Rei dos Dias Antigos. Isso quer dizer que ele era praticamente igual aos seus antepassados Númenóreanos, os Reis do Ponente. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós concluímos esse mês especial contando a história de Passo Largo, Aragorn e Elessar. Como já falei antes, outros assuntos que foram só mencionados por aqui serão temas de vídeos futuros. E o que vocês acharam dessa forma de se contar a história? Falem aqui embaixo nos comentários. Ao invés de um vídeo longa-metragem, nós preferimos dividir em capítulos. Mesmo assim, depois nós vamos unir todas as partes para fazer um grande videozão. Assim, quem quiser pode assistir em volume único ou então em volumes separados, fazendo aquela analogia com os livros. Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que viraram padrinhos ou madrinhas do TT e estão ajudando a incrementar o canal. Hoje quem se juntou ao nosso time de padrinhos foram os nossos amigos Felipe Alves de Lima, Mauro Ritter, Sandro Cavalheiro e Pedro Dippe. Muito obrigado a todos vocês! Seja você também um padrinho ou madrinha e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então se ainda não deixou o seu like, dá aquela curtida aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever já se inscreve, clica no sininho e não perca mais nenhum vídeo aqui do Tolkien Talk. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam as nossas fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá pela Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!